Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança do seu veículo são Bom, que cuidados a gente precisa ter com os cintos de segurança aí? Vamos ver, guardá-los sob os bancos Sob quer dizer, embaixo dos bancos Sobre e em cima, sob e embaixo Eu preciso guardar os cintos de segurança debaixo do banco? Não sei disso não, né? Alternativa A tá fora aí Alternativa B, mantê-los limpos É uma boa ideia manter o cinto limpo? Claro, até pra evitar aqui a gente se sujar Alguma contraindicação? Não, nenhuma E afastados de objetos cortantes? Sim, pra evitar, obviamente, eles serem deteriorados Eles serem danificados Então, alternativa B, nenhuma contraindicação Escová-los pelo menos uma vez por semana? Olha, eu não lembro de em lugar nenhum ter visto Mandando aí escovar os cintos E aqui ainda fala, pelo menos uma vez por semana A pessoa toda semana se escovando o cinto de segurança do carro Alternativa B, lavá-los pelo menos uma vez por semana? Também não lembro de lugar nenhum orientando pra lavar o cinto Pelo menos uma vez por semana? Toda semana se lavando? Até porque o lavá-los aqui seria o mesmo Que mantê-los limpos, independentemente de uma vez por semana Uma vez por mês Isso depende muito do uso Você mora numa região onde é muito empoerada Pessoa suja dentro do carro Entendeu? O cinto vai sujar com mais facilidade Então não dá pra definir assim um tempo Uma vez por semana, uma vez por mês Isso aqui é um pouco sem lógica A resposta aqui é a alternativa B Que é, pra cuidar do cinto de segurança Mantê-los limpos e afastados de objetos cortantes Assim você vai poder usar tranquilamente Sem sujar sua roupa e sem ficar com aquela tarja do Vasco na camisa branca E ele não vai ser danificado por objetos cortantes Sim E aí